E a Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai aumentar em 7,5% o preço da gasolina para as distribuidoras nas suas refinarias a partir de amanhã. O preço do combustível passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23. Durante toda a campanha, o presidente Lula prometeu rever a política de preços da Petrobras, ameaçando interferir na estatal para reduzir os preços. Começa com você, Kubachi. Bom, a gente vê aí, a gente estava falando de inflação, a gente vê aí uma manobra que vai aumentar a inflação agora no Brasil. E infelizmente, a gente tem que se lembrar que quando há o aumento do combustível, há praticamente o aumento de tudo. Porque o combustível é o que leva todos os produtos ao mercado, que repassa o aumento do frete na cobrança do produto. E aí o tomate, os legumes lá, a compra do moto vai ficando cada vez mais cara, porque tudo que chega no mercado chega mais caro em razão da alta do frete. E infelizmente, esse ato isolado aí do aumento do combustível vai se somar no mês que vem com um outro fato importante em relação aos combustíveis. Nós tivemos no dia 2 de janeiro a medida provisória do governo federal que prorrogou a desoneração dos combustíveis em relação a gasolina, etanol e etanol até dia 28 de fevereiro. E de diesel e outros combustíveis até o final do ano. Então a gente vai ver a partir de março, por exemplo, além dessa alta, uma oneração com cobrança de impostos federais como o PIS e o COFINS. Então a gente vai ter uma expectativa para março de um combustível, especialmente gasolina e etanol, muito mais caro. Impacta na vida do cidadão diretamente o cidadão que tem o seu veículo, impacta na vida do cidadão que precisa trabalhar com o seu veículo. E depois de duas semanas que aumenta na bomba, a gente vê também o impacto na compra do mês lá na boca do caixa no supermercado, infelizmente. Você, Pavinato, o que nos diz desse anúncio? Esse é um anúncio trágico, porque Juscelino Kubitschek fez um grande favor ao Brasil quando apostou tudo nas rodovias e relegou ao esquecimento as ferrovias. O aumento no combustível é o aumento de tudo. É o aumento do pão, é o aumento da manteiga, é o aumento do leite, é o aumento do material de trabalho, é o aumento do custo de toda distribuição, de todo produto que se usa para lazer, para trabalho ou para fins meramente pessoais no Brasil. E isso vem justamente num momento em que o Brasil quer se lançar como um líder econômico, eu vejo mais como pagalanche do que líder econômico, desses países feixistas que querem se unir para serem mais fortes na sei lá o que, meu nome especial para a CELAC. E quando nós vemos esse aumento, eu lembro muito bem dos discursos do presidente Lula, especialmente na campanha, quando ele dizia que a Petrobras é autossuficiente, de maneira que ela não precisa acompanhar o mercado internacional. A Petrobras é tão boa, tão autossuficiente, tão autorrentável, que o preço não precisa aumentar para o consumidor. E o aumento do combustível no Brasil, nós, quero que frisar mais uma vez, repisar, deixar muito bem claro, ele não impacta somente no seu orçamento para encher o seu tanque, mas ele impacta no seu orçamento para encher a sua dispensa, o seu escritório, a sua vida. Então nós começamos muito mal. Tanto é que esse aumento da gasolina, muito mais do que algo da cabeça do vendedor e do consumidor, como quis dar a entender o lunático Fernandes, esse aumento já impactou na prévia da inflação, e a inflação para o mês de janeiro vai ser maior do que o esperado. Você, Mota, mais um item aí para a lista, a gasolina, mais cara amanhã. Pois é, ainda bem que eu enchi o tanque já faz alguns dias. O preço da gasolina é influenciado por vários fatores, o preço do petróleo no mercado internacional, o valor do dólar e os impostos embutidos no preço, esses são os principais fatores. Ora, o preço do petróleo no mercado internacional, ele flutua, ele sobe e ele desce, ele sobe e ele desce. O câmbio, o valor do dólar, também flutua, sobe e desce. Mas a flutuação do valor do dólar é muito afetada pela maneira como o governo brasileiro lida com a sua economia. Quanto mais interferência, quanto mais insegurança, mais o dólar vai subir. Agora, quando a gente fala da carga tributária, dos impostos, aí não há nenhuma dúvida, né? Ela só se move em uma direção. Os impostos no Brasil só aumentam, com uma pequena exceção que a gente teve nos últimos anos. A fome do Estado brasileiro nunca é satisfeita. Afinal, a gente precisa ter um dinheirinho para financiar aqueles musicais de artistas famosos, não é isso? Afinal, a gente precisa ter um dinheirinho para emprestar para potências como Argentina, Venezuela, Cuba. É o poste fazendo xixi no cachorro. Fala-se em combate à desigualdade, combate à pobreza, mas o que se vê na prática é um Estado cada vez maior e mais faminto. Você, Zé? Isso aí é uma quebra do contrato político. Quando o candidato faz um discurso, ele tem que cumprir, ele é obrigado a cumprir. É uma espécie de contrato, né? E quando o Lula disse que ia controlar os preços do petróleo, criticou o presidente Jair Bolsonaro na gestão dos preços dos combustíveis, ele fez um pacto com o povo, que está sendo quebrado neste momento. Eu sou contra congelamento, sou contra qualquer possibilidade de subsidiar e tirar de outros lados para jogar em combustíveis, mas sou absolutamente contra a hipocrisia. É o que o político sabe fazer muito bem, é dizer o que faz e não faz. Esse aumento, um aumento muito alto, é uma comprovação total de que uma coisa é quando se fala para garantir os votos e outra é quando está no comando. Lembrando que a equipe econômica do presidente Lula tentou acabar com aquela história de redução de impostos dos combustíveis. O que? Redução de impostos sempre é bem-vindo, né? E isso não prosperou exatamente diante da ala política. E agora a ala política cochilou e há esse aumento brutal que vai impactar, infelizmente, a inflação e os preços nossos de cada dia.